Estamos aqui na Assembleia Geral da Coalizão Mundial dos Governadores pelo Clima, a Under-Chul Coaliza. Pernambuco trouxe uma mensagem de reforçar seu compromisso com o enfrentamento às mudanças climáticas, mas anunciou também o reforço aos programas que já vêm sendo implementados em Pernambuco na área da recuperação florestal, na questão da recarga hídrica de nossas nascentes e na questão da gestão de resíduos sólidos. Nós temos hoje o programa Refloresta Pernambuco, mas aqui, nessa Assembleia, o governador Paulo Câmara anunciou o maior pacote de investimentos na área ambiental da história de Pernambuco. Foram R$ 75 milhões que foram anunciados e serão implementados em três grandes ações. A primeira, o decreto que foi assinado em 2019, criando os corredores ecológicos da mais importante área de Mata Atlântica, acima do Rio São Francisco, ou seja, do Nordeste brasileiro, a APA Aldeia Beberibe receberá um investimento para cobrir 2 mil hectares que farão os corredores ecológicos, que integrarão todos os fragmentos de Mata que perpazem 2 mil hectares. Além disso, mais 5 mil hectares, que são áreas que precisam ser reflorestadas nessa área da APA Aldeia Beberibe, receberão esses investimentos, totalizando R$ 47 milhões. O restante dos recursos, que atingem os R$ 75 milhões, serão investidos em duas outras importantes ações que também reforçam o programa de reflorestamento em Pernambuco e dialogam com a questão dos recursos hídricos. São mil nascentes que serão recuperadas, reflorestadas, atingindo um total de 50 municípios, em parceria com os prefeitos do Estado de Pernambuco, reforçando o sistema estadual de meio ambiente e um volume de R$ 15 milhões para ser investido na área de resíduos sólidos. Nós precisamos remediar ainda 43 lixões e os prefeitos precisam desse apoio e o governador Paulo Câmara liberou esses recursos. Os recursos resíduos hoje já estão sendo direcionados para termos sanitários e também precisamos reforçar a necessidade dos centros de tratamento de resíduos. Nesse recurso serão investidos dinheiro para a construção de 15 centros de tratamento de resíduos sólidos além de unidades de compostagem para fazer o processo de coleta seletiva. Dessa forma, Pernambuco traz à COP aquilo que é o anseio de toda a população mundial. O enfrentamento às mudanças climáticas se faz com compromisso e com ações concretas.